As lives agora estão sendo na Twitch. Estou testando durante um tempo pra ver como vai ser o feedback de vocês. Lá a possibilidade de trazer mais coisas customizadas e interessantes é bem maior, facilitando a interação com os seguidores e deixando a stream mais divertida. Vem pra Twitch você também, bora conversar, jogar juntos e se divertir. Twitch.tv barra pentagramasg. Espero você lá. Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vim acalmar vocês aí porque vocês estão naquele sentimento de meu Deus, eu não tô conseguindo jogar um game e não sei o que. Calma guys. Tá tudo explicado já pra vocês, eu vou mostrar no vídeo agora. Mas antes, se você não conhece meu canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, inclusive eu vou começar a trazer dicas sobre LOL Mobile aqui no canal do YouTube. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma live e nenhum vídeo, tá? Minhas lives são todos os dias, 19 horas da noite, lá na Twitch. Primeiro link na descrição aí. Baixa o app, cria a conta e segue o pentagramasg. E pra você não ficar perdendo informações que eu passo por aí, é bom você entrar no meu Discord e também me seguir no Instagram. E os links estão aí na descrição. Agora sem ser mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, você pode ver aí na tela, tá? Que não tenho acesso ao jogo, tá? Se eu entrar aqui também no meu celular, vocês podem ver que eu não tenho acesso ao jogo também. Infelizmente, ainda não fui selecionado. Talvez algumas pessoas aí já foram selecionadas, tá? Aqui, não sei se vocês não vão conseguir ver por causa do chroma key, mas deve ter algum botãozinho verde no meio da tela aí que mostra que é cancelar registro igual aqui, tá? Então o que acontece, meus queridos? Por que que você, eu e muitas outras pessoas não foi selecionado? Eu vou mostrar agora a publicação pra vocês. Sobre o horário da Alpha de hoje e de todos os outros dias que já foi postado, está tudo certo. O problema está no Twitter, o que foi dito pela própria empresa. Eles postaram aqui, ó, há três horas atrás, tá? Nessa imagem aqui, ó. O primeiro teste Alpha de Wild Rift no Brasil começou. Uma pequena quantidade de jogadores já começou a receber a confirmação de acesso via e-mail de maneira aleatória, tá? Ah, cadastro do site para ter sua chance. Então, tenta entender o que está escrito aqui. Uma pequena quantidade de jogadores já começou a receber a confirmação de acesso via e-mail. Então, por exemplo, eu não estou nessa pequena quantidade que não foi dita, nem você e nem a maioria, entendeu? Por isso que a gente não está jogando nesse exato momento. Agora, vamos ler o que eles postaram aqui, ó. Uns minutinhos atrás, acho que cinco aqui, eu nem sei. Ó, eles postaram aqui, ó, sete minutos atrás, ó. Para saber mais sobre a Alpha, acesse esse link aqui que está aberto. Eu vou deixar na descrição para vocês, tá? E eles postaram oito minutos atrás na gravação desse vídeo. Pessoal, sabemos que todos estão ansiosos para participar do Alpha fechado de Wild Rift. Nesse momento, nossa prioridade é testar o jogo e garantir que tudo rode direito. Por isso, pedimos a paciência de vocês, já que os acessos são realmente bem limitados, tá? E eles postaram agora um minuto. Ao longo dos próximos dias, mais acessos serão liberados. Enfim, então, o que isso quer dizer, galera? Isso é um Alpha teste. O pessoal está com um servidor, uma VPS, que seja, tá? Onde a máquina deles, ou as máquinas que eles têm lá, é para aguentar uma quantidade de players apenas para receber o feedback dos jogadores e arrumar para o lançamento. Então, não adianta você ficar triste, você ficar puto e você ficar enchendo o saco nos vídeos e na live da galera porque você não foi selecionado. Já está explicado. É só um teste. Já tem pessoas lá jogando e testando para passar o feedback para a empresa. E não se preocupe, você ainda tem chance de ainda hoje receber sua QI e até o último dia também para receber a tua QI. Você tem quatro dias, vários minutos, segundos e horas aí durante esses quatro dias. Então, se acalme, fique de olho no seu e-mail, abra a Play Store de uma e uma hora para ver se está aí aberto ou não. Só isso. Se você não foi selecionado, chegou dia 8 e você não jogou, cara, que pena. Agora, aguarde os próximos testes que provavelmente vai ter Open Beta, entendeu? Até chegar no lançamento. Eu já joguei jogo que teve quatro alfas, um Open Beta e continua jogando. Para quem não conhece, é o ARF2. Entenderam, galera? Então, não adianta ficar preocupado se vai jogar ou não vai. Cara, o jogo vai sair de qualquer maneira. Seja no final do ano ou no início do ano que vem, 2020. Então, para finalizar a situação aqui, eu quero agradecer as 600 e poucas pessoas que apareceram lá na Twitch. Cara, foi maravilhoso. Eu postei hoje no meu Instagram, que é esse aqui, que vocês estão vendo, arrobapeitagama.sg. Então, eu espero muito que vocês acompanhem nossas dicas, nossas informações sobre o Law Mobile e também nossas gameplays no canal e também ao vivo lá na Twitch. Se você quiser jogar comigo, é só acompanhar minhas lives lá também, que você vai ter essa oportunidade de mostrar o quão bom você é para todo mundo que estiver assistindo. Beleza? Qualquer dúvida, apareça nas minhas lives lá na Twitch, que eu abro todos os dias, 19 horas, 20 horas, mais ou menos aí. Tá certo? Para não perder nada, ative a notificação, me segue no Instagram também, entra no meu Discord, que eu sempre posto lá. E se você já conseguiu acesso, deixa aqui nos comentários. Se você não conseguiu também, deixa aqui nos comentários e o que você pensa sobre isso. E assim que eu postar esse vídeo aqui, assim que você terminar ele, pode ter certeza que se já for 19 horas, eu já vou estar ao vivo lá para jogar com vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.